E aí galerinha, o padrozinho tá aí, todo sujo, eu arrumei uma fita aqui, que eu vou medir quantos centímetros a gente vai ganhar Tá aqui ó, vou pôr aqui ó, encostado na borda, do lado de dentro, aqui ó, ela tá ali, deixa eu vou pôr uma marca aqui no pneu Aqui ó, onde que ela bateu certinho aqui ó, ó, encostado na borda da lataria aqui em cima, ela veio aqui Ó, tá vendo essa linha do 14 aí ó, ela tá batendo rentinha na listra do pneu lá ó, deixa eu ver, tenta mostrar aqui Filma sozinho, é complicado né, ó, tá encostando na borda lá Aqui, no 14, tá na segunda linha do pneu ali ó Ah, se eu não tô conseguindo focar, deixa eu segurar aqui ó Tá aqui ó, tá certinho aqui ó, nessa primeira, nessa segunda linha do pneu aqui ó Então, o pneu tem essa linha, essa segunda Segurando ali ó, 14 bate ali ó Ai, pega bosta Não tô conseguindo segurar não, mas tá ali ó 14 tá batendo certinho naquela linha ali ó Então, vamos ver quantos milímetros a gente vai conseguir baixar A linha na frente Aqui na traseira Pôr no meizinho da lataria E aqui Bateu na Aqui bateu na segunda linha do 12 lá ó Tá dando pra vocês verem lá ó A linha frouxa Ó lá, a linha do 12 Tá batendo na segunda linha lá ó Tá vendo ó Então, 12 na traseira E 12 Salve salve galerinha Aqui ó, ó o tamanho da mola Eu vou cortar um pedaço dela Vou tirar aqui ó Um, dois, tá Vou cortar ela aqui ó Na mesma posição que tá a original aqui Só que eu vou tirar duas voltas dela Pra baixar mais um pouquinho Beleza? Então eu vou tentar cortar aqui Vou ver se eu vou conseguir Vou tentar cortar essa aqui ó Tirar dois elos Beleza? Então eu vou tentar fazer o corte aí Vou ver se vai dar pra filmar pra vocês aí Então eu vou tirar o corte aí Então eu vou tirar o corte aí 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 Vamos lá. Vamos ver se ela já solta aqui. Uh! Foi! Cortou. Aí, ó. Tirei esse pedacinho aqui. Aqui, ó. Dois elos. Tirei dois elos nela aí. Então agora vamos cortar a outra, né? Diminuiu ela um pouquinho aí. Vamos ver se nós andamos abaixo aí nesse palho. Vamos cortar a outra agora. Olha lá, ó. Igual a outra. Um aqui. Tem que cortar aqui. Vamos lá. Eita. Eu acho que já deu, hein? Lá foi. Aí, ó. Igual a outra, ó. Sempre ficando igual pra não ficar desigual, galera. Senão o cara tá com um lado mais alto que o outro aí, ó. Tirei uma volta aqui, ó. Tá vendo, ó? Duas voltas que eu tirei. Tá vendo, ó? Tudo igualzinho, ó. Do jeito que tá um, tá o outro, ó. Agora, vou tentar montar no carro lá. Essa aqui é a suspensão traseira, hein? Tem a dianteira que eu vou cortar também, mas eu vou montar a traseira primeiro. Salve, salve, galerinha. Depois de muita dificuldade aí, consegui, ó. Olha a altura. Que luxo. Só que deu ruim. Não deu pra ficar nessa... Não vai dar pra ficar nessa altura, não. Eu não poderia ter cortado aquela mola. Suspensão deu fim de curso. Aí, pra vocês verem. Tá vendo esse barulho? Deu fim de curso. Então, não vai dar pra andar só o carro, de jeito. Tem que levantar um tiquinho. Vou ter que levantar ela um tiquinho. De jeito aí, é só se parar num evento e terminar de baixar ela. Da frente agora, eu nem vou cortar tanto. Igual eu cortei essa aqui, não. Eu vou cortar menos de um elo. Vou cortar só um pedacinho de nada. Porque se na frente ficar dando fim de curso assim, vai ser pior. Olha. Não sei se dá pra vocês escutarem, mas... Tá batendo demais. Aí, ó. Falta baixar a frente agora. Infelizmente, eu não vou conseguir baixar. Vou ter que levar alguém pra baixar. E ver se os pneus não vão ficar pegando ali, né? Se os pneus ficam pegando, eu vou ter que rebater a lata ou cortar a lata. Eu vou dar uma volta nele agora com essa traseira assim e ver como é que tá. Tô falando baixo aqui porque já tá quase dando 11 horas. E já tá bem escuro. Aí, ó. Dois lados. E aqui, ó. Essa aqui é a mola dianteira. Então, eu tô achando que eu não vou tirar muito nela, não. Vou tirar nela só esse... Um C só, assim, ó. Porque senão vai ficar... Ter risco de ficar batendo na frente é pior. Então, eu vou tirar só um C na frente. Valeu? É isso aí, galera. Fica com o vídeo aí. Na frente, eu vou ter que mandar na oficina pra mexer. Valeu? Aí, galerinha. Cheguei aqui. Depois da 5. Agora, vamos ver se eu consigo... Pôr na frente. Eu já tirei a suspensão fora. As duas. Eu vou lá na oficina pra tirar essa mola. Que diz que essa mola tem muita pressão. E tem perigo de eu me machucar. Mas, olha aí, ó. Aí, ó. Olha a altura que tá, ó. Nem parece que tá abaixo. Tá vendo? Mas já tá lá, ó. Suspensãozinho de rosca lá, ó. Dá pra vocês verem, ó. Lá, ó. Dá pra baixar. Tá vendo? Ela não tá toda alta. E olha a altura que tá, ó. Entrou quatro dedos aqui. O carro tá levantado. Mas, mesmo assim, ele fica uns três dedos, assim, do pneu. Ele, quando o carro tá no chão. Agora, vamos montar a frente e ver o que que vai dar, né. Será que eu vou conseguir montar? Lembrando. Aqui, ó. Tô na garagem da minha casa. Tô mexendo sozinho. Nunca fiz. Tô olhando vídeo no YouTube e sentando chave aqui. Então, tá aparecendo chave aqui. E eu tô sentando chave nesse trem. Salve, salve, galerinha. Aí, ó. Terminei o projeto aqui. Terminei aqui agora. Olha aí a frente aí, ó. Depois eu vou medir. Porque aí, ó. Como vocês podem ver. Começou a chover aqui. Eu tô mexendo aqui debaixo de chuva, ó. Todo molhado. Todo molhado. Mas, aí, ó. A frente ficou dessa altura. Depois eu vou fazer a medição aí pra vocês. Lá, a rosca tá toda baixa. Gente, eu gostei demais do conforto. Aqui, ó. A traseira eu tentei deixar aqui da frente que a altura tava lá. Mas, a traseira dá pra baixar mais um pouquinho ainda. Só que, como eu cortei a mola. Vocês viram aí que eu cortei a mola. Deu errado. Ficou dando fim de curso. Eu vou ver se eu ponho um batente. Ou vou levar numa loja especializada pra mexer. Lá, a suspensão de rosca lá da Castor. E, outra coisa. Eu vou ter que fazer o levantamento do motor. Ó. Usando a ledzinha aqui pra clarear. Essa ledzinha clareia, viu? Eu vou ter que fazer o levantamento do motor. Eu acabei de montar. Eu dei um rolê de teste aqui. Eu não levei. Não fui filmando lá dentro do carro. Mas, olha aí, ó. A altura que ficou. Deixa eu ver se dá pra ver o pé de aço aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? A marca do pé de aço aí, ó. Uma volta que eu dei no quarteirão. O pé de aço já pegou. Então, pra nós resolver isso aí. Eu vou correr atrás de levantar esse motor. Agora, eu vou ver se eu mesmo levanto. Ou se eu levo pra arrumar, né? Porque eu tô zerado. E mexer com o motor, eu tenho medo. Eu vou caçar algum colega meu que tem a manha de mexer pra poder fazer pra mim. Porque domingo tem um encontro e eu quero muito ir. Então, é isso aí, ó. Paliozinho baixo. Graças a Deus. Não é o jeito que eu quero. Mas é o começo, né? Ficou o perfilzinho bem baixinho. Aqui tá chovendo. Tô gravando aqui na chuva. O telefone tá molhando todo. E, ó. Suspensãozinho. É isso aí, galerinha. Se inscreva no canal aí. Deixa o like aí. O próximo vídeo eu vou fazer dele limpinho. De dia. Vou baixar a traseira toda. Valeu? É isso aí. Se inscreva no canal aí. Deixa o like aí. Compartilha. Ajuda a gente aí. Que nós aqui trabalha até debaixo de chuva. Nós é pobre.